Item 7, processos 48.500, 964, 2011, 12. Análise da possibilidade de implementação de mecanismos para destinação de recursos ou reunidos de multas por resolução de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, fruto da determinação feita pela diretoria em maio de 2011. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse é um caso simples, senhor diretor, acho que nem precisa eu fazer a leitura completa do relatório do voto e sim explicar que em 24 de 5 de 2011, na 18ª reunião da diretoria, eu propus em meu voto que a SRE analisasse a possibilidade de aquelas multas por rescisão de CCAR reverter para a motocidade tarifária. Foi dado um prazo, eles discutiram, ouviram a procuradoria, a procuradoria se manifestou pelo parecer 200 de 12 de 4 de 2012 e as áreas técnicas emitiram a nota técnica 74 de 2 de 7 de 2012. É um resumo do relatório. A procuradoria reitera as conclusões do parecer 200 de 2012, opinando no sentido de que a multa disposta na cláusula 11 do CCAR não pode ser compartilhada com o consumidor por ausência de previsão normativa ou contratual nesse sentido. Ok, então também vou fazer um resumo do voto. Tanto a procuradoria seguiu essa opinião, a senha SRE da procuradoria, e vou ler o que diz o parecer da procuradoria em sua conclusão mais importante. Que a multa disposta, está no item 7, que a multa disposta na cláusula 11 do CCAR não pode ser compartilhada com o consumidor por ausência de previsão normativa ou contratual nesse sentido. Diante disso, a concessionária de distribuição pode dispensar o seu pagamento. Caso sobrevenha uma determinada nova norma determinando o compartilhamento do valor arrecadado com o consumidor, essa não deve se aplicar aos contratos existentes. É recomendável ainda que a eventual previsão do compartilhamento do valor da multa com o consumidor seja incorporada nas minutas futuras do CCAR, que são anexos e partes integrantes dos editais de leilão de energia. Ou seja, se isso deve fazer parte, deve ser de agora em diante e deve ser previsto nos novos CCAR. Além disso, um outro argumento utilizado é que se toda a multa reverter para o consumidor ou a distribuidora, o contrato já não é muito bilateral, vai perder qualquer incentivo de gerenciar o contrato, porque não vai ter a rescisão. Então é uma coisa que deve ser melhor examinado e colocado na audiência pública em um novo edital de CCAR para ver se faz ou não sentido. Eu sequer precisaria trazer isso aqui para a diretoria, sequer tem despacho, mas como foi uma reunião pública, e pelo que eu sei, a sugestão de incluir isso no meu voto não foi nem minha, não me lembro qual foi o diretor, mas foi alguém que sugeriu e eu incorporei no voto. Então eu vou trazer para a discussão aqui publicamente, mas porque o Zé Renato cobra da turma que isso aqui é uma meta que tem que ser cumprida. Então a decisão que passo a ler, no dispositivo, é diante do exposto que a conjuntura do processo é listado, voto por não implementar a mecanismo para a definição de recursos oriundos de multa por resolução de contratos, CCAR, dando por cumprida a determinação feita pela diretoria na 18ª reunião pública ordinária realizada em 24 de maio de 2011. Simplesmente isso. sequer vai ter despacho publicado no Diário Oficial. Em discussão, mas a gente tem até um questionamento aqui da Abrade com relação... Ah, foi uma contribuição da Abrade, agora bem lembrado. Foi uma carta recente, agora que ela está questionando se de fato essa multa é da empresa, então será que se ela poderia, por exemplo, a negociação do destrato lá dos CCAR, da Bertin, Mult, que tem aqueles questionamentos todos, as empresas estão querendo saber isso. Primeiro, se de fato essa multa fica para a concessionária, porque aí ela poderia ter o dispor disso aí. A Abrade que está perguntando? A Abrade. Eu sabia que na audiência pública da norma que a gente discutiu naquela reunião, foi a 437, a Abrace fez uma contribuição dizendo que a multa, para a NEO analisar a possibilidade, a multa revertir para a tarifa. Não, a Abrade questiona o seguinte, como tem essas solicitações lá, que a gente colocou até como condicionante que as distribuidoras aceitarem, foi no seu voto, né, Julio? Aceitarem é abrir mão, né? Não sei se a R, mas as condições é que não tem... Quer dizer, como é voluntário, não podia ter uma... Ela fica involuntariamente exposta aí, né? Exposta em voluntário não haveria, Mas uma das questões que ela faz é essa aqui. E a outra, ela faz um outro questionamento, que ela faz uma coisa mais recente, que estaria bom responder. Então, não sei se simplesmente a gente colocar isso aqui, eu acho que seria bom. Quer dizer, no voto você fixa, né, mostrando que isso aí, então, é da concessionária, é dela, né? Então, isso fica claro, né? Porque aí... Ou talvez publicar, também explicitado no dispositivo, dizendo que, ó, como se trata de um ativo, então, da distribuição, é um contrato das duas partes, né? Talvez botar e explicitar isso no... É, eu não sabia que tinha tido esse questionamento. Um despacho resolve, transformar aquilo que está no dispositivo no despacho. Aí a fundamentação está no... Ok. A fundamentação vai estar no voto. Aí, com isso, tem a publicidade necessária para tirar essa dúvida aí, que a Brad manifestou. Só vou afirmar, aqui não ficou muito claro, no parecer da procuradoria assim, mas... Que é o CCR existente, pode ser que imputou isso, eu ia esperar. Tudo bem, o CCR é existente. Porque eu acho que resolveria já o primeiro questionamento, naquela vez. Depois tem um outro, aquela pergunta que eu não sei mais... Tem um outro que, principalmente, vai ser objeto de adição do doutor Romeu, quer dizer... É de um processo que está sob a relatoria do doutor Romeu. Aí, pode ser que... A gente tem que depois ver o prazo de julgar isso, mas... A outra questão está em um processo do doutor Romeu. Não é mais o que que é a questão? Isso aqui é com relação a... Não sei o que que é, não, mas... Ah, sim, é a questão de... Também de... Nós falamos sobre a questão de disposição, mas tem aquela pergunta, acho que é uma questão das empresas que, às vezes, estão sobrecontratadas também, e a questão da reposição também, que é um contrato, porque na televisão fala, eu acho que não deveria ter esse tratamento, um contrato... Se encerrou um contrato, isso aí... O importante de reposição, em razão daquele assunto que está sob revisão, tem uma resolução já editada, a gente está em um processo de revisão mesmo. Acho que é uma situação especial, mas tem que ser tratada, porque, de fato, as empresas têm essa dúvida. Ok? Ok. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, então, a ideia é que vai agregar, então, e virar um despacho, onde também já explicite essa decisão, né, que é dizer... Ou seja, que decidiu por não implementar mecanismos de destinação desses recursos oriundos da multas, por resolução dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, devido... dando por cumprida a determinação pela diretoria na resolução, quer dizer, explicando que, na verdade, isso se trata, então, de recurso da empresa, num contrato bilateral, que fica esclarecido esse questionamento. Obrigado. Obrigado.